Cerca de 100 alunos entre internato médico e estágios dos cursos de medicina e nutrição da Unioeste, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, realizam trabalhos anuais supervisionados no Hospital Regional do Sudoeste. Para os acadêmicos, mais uma oportunidade de aprendizado. O termo de cooperação com o Hospital Regional, ele vem fortalecer e continuar o processo de formação do nosso acadêmico na área de saúde, tanto na área de medicina quanto na área de nutrição, onde as partes, o nosso aluno, o nosso professor médico ou profissional da área de saúde vai atuar junto ao hospital no processo de formação dos nossos alunos. Já para o hospital, a parceria entre as duas entidades reflete no atendimento prestado. Só tem a qualificar o nosso atendimento enquanto hospital, formação, a parte científica com a parte assistencial. O termo, permitindo que alunos da Unioeste realizem atendimentos supervisionados no hospital, foi renovado esta semana pela Secretaria de Estado da Saúde e a Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Ter um campo para que os residentes possam realizar plenamente as suas atividades é uma condição sem a qual não seria possível oferecer a residência. Então, este convênio vem dar a segurança jurídica para todas estas ações. O curso de Medicina da Unioeste iniciou os trabalhos em 2013, mas a necessidade de internato dos alunos veio em 2016. Por isso, nessa época, foi firmado um convênio entre as duas entidades. Ele era válido por cinco anos e foi renovado agora em 2021. Entre as mudanças, novas possibilidades, inclusive a transformação do regional em hospital escola. Com esse novo termo, vai oportunizar que o hospital possa ser um hospital escola, trazendo novos cursos, residências médicas como, a pedido do senhor secretário Beto Preto, residências em pediatria, ortopedia, obstetrícia, intensivismo. Então, esse é o nosso foco. Hoje, nós já temos a residência pela Unioeste de Cirurgia Geral e os internos aqui dentro da nossa unidade. Então, ele vem qualificar ainda mais as ações voltadas para o paciente do Sistema Único de Saúde, agregando a parte de formação, com a qualificação do atendimento, assistência prestada para o paciente do SUS. Ainda de acordo com informações da Agência Estadual de Notícias, já existe o pedido ao Ministério da Educação para o aumento das ofertas de estágio. Agora, começa um processo, as tratativas político-administrativas, com a intenção, já a intenção demonstrada, de transformar o hospital num hospital escola, ou seja, onde o processo de ensino e aprendizagem dentro do hospital, ele acontece de uma forma mais efetiva, com uma estrutura específica para a formação na área de saúde.